Isso, as mudanças virão aí, rompendo com isso. O seu minuto. Eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Então, quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da república. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Não lhe dou a parte. Dá licença. Não lhe dou a parte porque eu tenho este minuto. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque é anti-legimandal. Não lhe dou a parte. Não dá porque não pode. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura está aqui se querendo. Não lhe dou a parte. O senhor tem respeito. O filhote da ditadura. Desequilibrado. Desequilibrado. Não tem coragem de defender seu chefe. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi. Não esqueceu nada. Eu faço uma pena. Olha como está de maluquista aqui dentro. Este debate. Tudo aí maluquista. Maluquista. Filhotes da ditadura. Todos engordaram na ditadura. Intervalo, por favor. Desequilibrar. Eu gostaria, por gentileza, que a plateia não se manifestou. Os que mamaram. Intervalo, por favor. Desculpa. Desculpa. Legenda por Sônia Ruberti